Olá pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e agora a gente vai falar de consumo de café. Eu tô aqui com o Fernando Maximiliano da Stonex Brasil, nosso grande parceiro e que deixou uma pulguinha, que a Stonex deixou uma pulguinha atrás da orelha do setor aqui hoje, hein Fernando? O que vocês... Conta pra gente, qual foi o destaque que vocês trouxeram em relação ao consumo aqui pro Coffee Dinner? Ó, primeiramente, Virginia, eu gostaria de agradecer, parabenizar vocês, vocês são a mídia oficial aqui do evento, parabenizar o Secafé, tá de parabéns toda a organização do evento, evento excepcional, um evento que não acontece há quatro anos, né? Então, o mercado de café, os participantes precisavam desse evento pra realmente se juntar e conversar e colocar a conversa em dia. Bom, o Stonex, né, hoje foi representado pelo Albert Scala, mas é um cenário que a gente tá vendo hoje, Virginia, é um ponto crítico. Claro, o café, você sabe, é cheio de nuances, tem muitas coisas, mas existem indicadores que têm apontado para o enfraquecimento do consumo. A gente tem indicadores de exportação enfraquecidos, a gente já comentou isso em outros momentos, foi até comentado aqui no evento, os diferenciais, por exemplo, de café na Colômbia, tá caindo mesmo com queda de produção. Então, é um cenário bastante crítico. A gente vai ter que monitorar essa situação, mas isso, por si só, é um ponto baixíssimo pro café. E lembrando, por que que isso tá acontecendo? Inflação, pessoal. A inflação corrói o poder de compra das famílias. Ah, existe uma inflação muito forte também no próprio café. Quando a gente olha, né, o acumulado de 12 meses, mostra um recuo, mas não é queda dos preços, é recuo do crescimento. Tá crescendo um pouco menos, mas ainda a inflação tá batendo nessa porta. E quando você fala em consumo, você tá falando dos nossos principais compradores, é isso? Exatamente. A gente tá falando aí, porque se a gente, olha, o Brasil, vamos começar pelo Brasil. Nunca podemos esquecer do Brasil, que é o segundo maior consumidor de café do mundo. Sempre falo isso, gosto de falar, o Brasil faz o dever de casa com relação ao consumo. Mas a gente viu uma inflação muito grande. Ano passado, o consumo caiu um pouco, a BIC até reportou isso. A gente tem inflação ainda alta nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Então, esses países, né, a Europa, esse bloco, está sendo diretamente impactado pela inflação nos preços de café nas gôndolas. Fernando, vocês deixaram aqui uma pergunta no final, de quem que vai reverter essa situação, né? Se isso se confirmar tão logo aí nos próximos meses. Daí eu vou te passar essa bola. Como é que a gente reverte isso? Qual que deve ser a estratégia do Brasil ou do mercado global de café? Tem solução? A gente já consegue vislumbrar um caminho para tomar? Olha, essa questão é bastante interessante. Primeiro, a gente tem que ter em mente que os Estados Unidos e Europa são os nossos maiores mercados, mas são mercados maduros. Então, não existe um espaço tão grande de crescimento. É um mercado que tem um consumo per capita alto. Agora, quando a gente olha para países produtores, é até curioso, né? Países produtores, sim, Colômbia, países da Ásia, tem uma produção grande, mas o consumo muito pequeno. O consumo per capita muito baixo. Pouco mais de 1 quilo, 1.2, eu não lembro exatamente o número, quilos por habitante. Enquanto o Brasil está na casa de 6 quilos. Então, é importante o Brasil ser um motor. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de café. O Brasil, ele é referência no mercado de café. E o Brasil tem que passar a ser o líder de um grupo de países que venha fazer esse trabalho de promover o consumo de café. De mostrar que o café é um produto que tem várias vantagens. É um produto excepcional e que a gente tem que criar esse sentimento nas pessoas em vários países para a gente fomentar esse crescimento do consumo. Fernando, falando em consumo, nesse mês a gente teve a surpresa que a Green Coffee Association não vai mais divulgar o dado que todo dia 15 a gente esperava. Você sempre falou isso no Notícias Agrícolas, que era um indicador muito importante. E pelo que eu entendi, eles não explicaram muito bem, né? Eles tomaram a decisão de não divulgar e não divulgaram. Qual que é o impacto e que dificuldade que isso traz para as nossas próximas análises? Olha, esse é um ponto muito bom da gente comentar. Primeiro, eu sempre elogiei, de certa forma, os Estados Unidos como sendo o país mais transparente no mundo do café. A gente está falando que a gente tem dados de importação, nós tínhamos dados de estoque e dá para a gente fazer um balanço bem legal, né? Diferente de outros países, até a União Europeia, por exemplo, não tem dados sólidos de estoque. Só que agora deixou de ser, né? E vai impactar sim, porque era um indicador da Virginia que nos mostrava qual que estava sendo o ritmo de consumo de café lá nos Estados Unidos. Sem esse indicador a gente fica de novo à mercê desse mercado extremamente volátil. E sim, nós, inclusive da Stonics, tentamos entrar em contato com eles e eles não tiveram uma explicação, simplesmente falaram que não iriam mais divulgar os estoques. E diante desse cenário com o mercado extremamente volátil, dá para a gente tentar decifrar o que vai acontecer nas próximas semanas? Olha, essa pergunta, né? De milhões. É, essa pergunta. Mas o que acontece hoje no mercado? A gente está num cenário em que a safra brasileira está, já começou a colheita, e é natural que à medida que a gente veja, né, essa safra avançar, isso tende a aumentar a disponibilidade de café no mercado, a gente também está num cenário. Aí, por outro lado, estamos no inverno brasileiro e o mercado, apesar de até agora não haver, né, deixando claro, não há ainda risco de geada, a gente não viu isso, não tem essa perspectiva, mas toda vez que a temperatura cai, aquela memória de 2021 vem dos operadores e a gente vê o mercado segurando. Então, esse é um ponto atual. Mas o cenário é esse, é um cenário de perspectiva de uma produção um pouco maior com uma demanda enfraquecida. A gente vai ter que ver, Virginia. Obrigada. Então, a gente esteve aqui com o Fernando Maximiliano, nosso parceiro no Notícias Agrícolas. Stonics é parceira também do Ccafé, né, Fernando? Estão com alguns projetos bem interessantes de sustentabilidade. O mercado de café, pelo que o Fernando trouxe aqui para a gente, vai continuar trazendo muitas emoções para o produtor. Já, já a gente está de volta.